a gente está aqui trazendo agora a presença do Tonhão presidente do CBH Paracatu Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu eh ele tá aqui pra poder trazer pra gente informações a respeito do projeto da construção das estradas ecológicas que essas estradas ecológicas foram citadas lá no Zap do Santa Isabel né? Da Bacia do Santa Isabel e essas estradas elas vão funcionar eh como uma captadora de água né? Elas vão produzir água o Tonhão sempre fala assim elas vão ser estradas produtoras de água não é isso mesmo Tonhão? Bom dia bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. É isso mesmo Franz bom dia pra você bom dia a todos os ouvintes eh a ideia dessas estradas é ao invés delas serem condutoras de água em vez delas serem condutoras de água dos custos da água pra pra as propriedades elas serão produtoras de água por isso que ela tem as lombadas barraginhas bueiros pra evitar o mínimo impacto possível daquelas estradas né? Na questão de água porque a gente sabe que os corpos d'água na maioria das vezes estão assolhados por culpa das estradas é por isso que existem informações que apontam que setenta e dois por cento da morte de corpos d'água é causado pelas estradas rurais. Entendi. Essas obras começaram quando? Agora em em abril? Ô ô ô ô ô eu não posso te falar exatamente quando começou sabe? Mas o o fato é que o projeto deve estar concluído em final de setembro meados de outubro é o que é a previsão do contrato que tem da agência Peixe Vivo que é a agência de bacia do comitê de São Francisco que é o financiador do projeto né? E é são as informações que nós temos sim basicamente isso e essas estradas elas estão sendo acompanhadas pelo pessoal da agência Peixe Vivo também tem um fiscal contratado pela agência Peixe Vivo para acompanhar e ver o que que precisa de ser feito a melhorá-las porque aos poucos que você vai adequando essas estradas né? A obra ainda está no meio do caminho. Entendi. Tonhão é uma coisa importante a gente conversar aqui também que é o seguinte a construção dessas estradas ecológicas não é uma ação do município da prefeitura de Paracatu é uma ação do CBH São Francisco que baseou na no ZAP que foi uma indicação dentro do ZAP dessa construção né? Que vai beneficiar toda a bacia do Rio São Francisco resumidamente é isso né? Exatamente esse projeto ele iniciou alguns anos atrás através de das informações do ZAP o movimento verde encaminhou uma proposta pro comitê de São Francisco essa proposta ela foi descartada no primeiro momento depois o comitê procurou o comitê do Paracatu do CBH Paracatu que atualmente toda a presidência dele o comitê do Paracatu fez alguns ajustes e fez um projeto maior na época o movimento verde queria fazer só 15 quilômetros de adequação dessas estradas e o comitê do São Francisco propôs fazer o que estava previsto no ZAP que era aproximadamente ações em 90 quilômetros de estradas e aí veio um projeto maior o comitê do Paracatu deu anuência ao projeto o comitê do São Francisco através da agência Peixe Vivo está executando esse projeto então a prefeitura é a única parceria da prefeitura é que ela é gestora do território do município sim então ela tem por atribuição acompanhar né a obra é o que o comitê do Paracatu está fazendo atualmente nós não fiscalizamos nós acompanhamos a execução das obras quem fiscaliza é a agência Peixe Vivo que é a agência do São Francisco a a prestação de contas do que está sendo feito é para o CBH São Francisco então exatamente essa agência é que a agência Peixe Vivo ela que cuida de toda a questão burocrática né questão é de prestação de conta financeira como foi fiscalização da obra e ações inerentes ao contrato da obra entendeu o fato é que a obra ainda está em andamento tem ajustes a serem feitos não está pronta a obra a gente tem conversado com vários produtores rurais que dão uma ideia da outra mas quando o projeto foi elaborado algumas ações que os produtores hoje cobram do comitê de São Francisco não estavam previstas no projeto porque isso não é feito ah vou fazer isso aqui não tem um projeto que o comitê de São Francisco contratou antes da licitação para a execução do projeto esse projeto foi elaborado em cima do que estava apontado no ZAP que é o zoneamento ambiental produtivo certo e aí é depois desse projeto pronto o comitê licitou a obra de execução é a obra que está aí mais ou menos em cinquenta por cento atualmente da execução e aí tem as as coisas que vão acontecendo no decorrer da execução que precisam então fazer esses ajustes é o que está sendo tem alguns ajustes que tem que ser feitos por exemplo tem estradas que uma patrol não passa na estrada porque ela é muito estreita porque com o decorrer dos tempos muitos produtores construiu sua cerca mais para próxima estrada então como é que você vai fazer só se o produtor tiver interesse em abrir a cerca né para fazer a ação tem é quando elaborou seu projeto é tinha ideia de fazer por exemplo numa propriedade dez barraginhas um exemplo só que na hora da execução o próprio produtor ah não vai fazer dez não vai fazer menos em vez de fazer barragem desse tamanho diminui a barragem e a barragem ela é uma obra de engenharia é uma barragem normal uma barragem normal na propriedade france ela infiltra por ano no solo é até quatrocentos mil litros d'água se imagina quatrocentas é caixas d'água de mil litros e filtrando por barragem ali tem a previsão de serem construídas mais de quinhentas barragens mas está tendo vários ajustes para atender as necessidades da comunidade da necessidade do meio ambiente e não infringir a legislação no que diz respeito a cumprimento de um contrato que foi licitado através de um edital público tiveram várias empresas né então isso tem que ter todo esse cuidado e esse cuidado a agência peixe-vivo está tendo e o comitê do Paracatu também está acompanhando para que não tenha conflitos e que seja atendido todos os interesses tanto da comunidade como da questão de recursos hídricos como da legislação existente no país porque se você sair fora de um edital desse das normas de um edital empresas que perderam a concorrência no passado podem inclusive judicializar a ação contra a agência né então é uma coisa muito milindrosa mas que está sendo levado com muita seriedade pela agência prestivivo e pelo comitê do Paracatu que nós estamos acompanhando então a gente espera que isso aí futuramente seja um ganho para a bacia como um todo agora tem que ter colaboração dos próprios produtores porque tem produtor que não aceita você entrar na propriedade dele é uma dificuldade tem tem área que acabou que não teve jeito de fazer barragem a barragem a que faz parte do complexo de produção de água da bacia então isso aí causa outro problema que você vai ter que fazer ajustes aqui e ali e lá tem estradas que vão ter que ser refeitas alguns trechos que não ficaram a contento ainda faltam bueiros para atravessar de água nas estradas tem lugar que ainda precisa fazer lombadas bigodes né então é é não é a gente achar que que a obra está pronta falta ainda a metade da obra ser concluída e vários ajustes ainda é necessários para que a coisa aconteça com o tempo bom eu ainda não fui lá para ver como é que está acontecendo né é claro quando estiver já na fase final a gente vai lá visitar vai andar um pouquinho por lá para poder registrar inclusive com imagens mas é é uma 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 estrada Tonhão que eu queria que você descrevesse para o nosso ouvinte né visualizar enquanto ouve você falar como que está sendo feita ela tem uma camada de cascalho a mais ela vai ficar lisinha ela vai ficar plana ela vai ficar abaulada dá esses detalhes aí para o nosso ouvinte é na realidade que se você olhar para uma estrada é com adequação dessas estradas que às vezes as pessoas chamam de estrada ecológica porque ela ela é uma estrada que ela vai produzir água em vez dela danificar os recursos hídricos ela é tipo uma rodovia ela tem aquele grade o abaulamento dela necessário para água não ficar no meio dela e é por isso que tem bueiros como tem rodovia também tem alguns bueiros para a água em vez de atravessar no meio da estrada ela vai atravessar por baixo tem lombadas para desviar a água para fora da estrada e jogar nas denais que muitas vezes vai para as barraginhas então essa é a base da história tem local que já está consolidado o solo que muitas vezes não precisa de cascalhamento só você dá uma acertada né uma conformada mas tem locais que precisa de cascalhamento tem locais que tenha toleiro que ano entra ano sai ano põe cascalho não adiante você tem que tentar adequar isso porque aqui quando você vai para o São Isabel mesmo você vê estradas ali que atravessam a vereda você atravessa a vereda o solo de uma vereda totalmente diferente do solo comum né do solo que a gente já conhece e as estradas na maioria das vezes elas foram construídas no passado de maneira errada o fato é esse estradas sem planejamento de qualquer maneira então tá aí o resultado do que foi feito no passado uma obra é sem pensar sem levar em conta a questão ambiental tá aí o resultado e bem antes atrás é o pessoal construir estradas normalmente nos divisores de água né quando você vê um um topo de morro por isso que tem muito estrada antiga que ela não é embaixo beirando o curso d'água ela é em cima do morro né pra evitar esses problemas que a gente tem hoje né então você tem que adequar em cima do que existe agora é pra fazer um trabalho cem por cento cinco estrela numa bacia hidrográfica como santo isabel tinha que mudar muita estrada de posicionamento de direção aí de repente você ia ter que entrar dentro da propriedade pra que tenha um desvio por dentro da propriedade pra tentar evitar que ela continue dando problema porque a gente acredita que mesmo com as adequações que estão sendo feitas problemas continuarão existindo é uma área de 93 90 93 quilômetros mais ou menos você fazer adequação disso o recurso é pouco não é recurso suficiente porque 93 quilômetros não é brincadeira pra você fazer ações 100% necessárias é outra coisa que é importante o produtor rural observar que ao longo dos anos essas estradas rurais que existem nos municípios do Brasil não é só que elas de tanto passar patró pra cá pra lá pra cá pra lá pra cá a estrada foi afundando encaixando é por isso que ela transforma num rio quando chove que ela conduz a água para os corpos da água né então tem estrada aqui como a gente conversou com produtores da região de santo isabel que ele falou que há 15 20 anos atrás a estrada de lá pra cá ela afundou um metro e meio um lado e do outro o que que você vai fazer ali né só você botar milhares e milhares e milhares de caminhões ali de cascada terra é compactar pra levantar o grade de novo né então essa adequação é do jeito que a gente muitas vezes vê uma rodovia aquilo ali por isso que a rodovia não é barato é verdade então eu não a gente tava conversando aqui no intervalo e eu gostaria muito de de trazer isso aqui pros nossos ouvintes é tanto quem tá morando lá na região quem é usuário ali que tem propriedade rural quanto os outros moradores da cidade das cidades vizinhas também uma uma barraginha a gente você tava falando aqui que uma barraginha de acordo com as normas ela vai ocupar aproximadamente uma área de dez por dez ou seja cem metros quadrados pra gente que tem aí uma dificuldade de de metragem eu tenho uma certa dificuldade com relação à metragem é uma casa pequena né uma área de uma casa pequena dez por dez cem metros quadrados aí o produto falava assim ah vou perder tantas sacas de feijão ali por conta dessa barraginha e se eu tiver dez barraginhas dentro da minha propriedade vou perder dez vezes mais ou seja uma área de mil metros quadrados né bom porém essa barraginha ela vai ter uma função produtora que é captar água e essa água ela vai infiltrar na terra ela vai tanto pro lençol freático que ali existe quanto ela vai espalhar na terra ao redor ou seja o produtor que vai perder a produção daquela área de dez por dez ele vai ter uma compensação talvez até maior do que teria com a o aumento da produtividade porque aquela plantação que estará próxima da barragem fica mais verde vai ter então a água infiltrando pelas raízes da planta então tem muita coisa por exemplo ele vai precisar de vai diminuir o uso de um pivô para poder ligar aquela área enfim então é na pior das hipóteses ele deve empatar ou se perder perde pouca coisa e e tem época que que quando a barragem está cheia eu já vi inúmeras vezes se vindo de bebedouro para o gado eu já vi isso várias vezes os produtores também devem ter visto lá no santo isabel tem várias barragens já construídas ao longo do tempo pela ematerra pela copasa né sempre buscando isso e o mais importante o seguinte o francês uma barragem de dez metros de diâmetro que é dez por dez é uma uma um redondo dez por dez que daí oitenta metros quadrados fora só a caixa dela só a caixa metros quadrados ela ela tem possibilidade de filtrar até quatrocentos mil litros d'água por ano no período chuvoso que ela enche choveu ela enche vestiu ela esvazia então ela faz aquele efeito sanfona e são quatrocentos mil litros d'água agora se multiplica quatro centos mil litros d'água por quinhentas barragens não bacia igual o santo isabel né inclusive o santo isabel está com um pouquinho mais de água esse ano pode ser fruto das barragens que foram construídas no ano passado verdade pode ser fruta a gente ainda não tem essas análises embora a gente acompanhe a medição né as medições ali dia a dia então pode seja a fruta de várias e várias e várias barragens que já foram construídas ali que a água infiltra a água que infiltra ali ela não chega no rio é com dois três quatro cinco seis meses não tem casos que demora até é dezenas de anos para ela entendi que ela infiltra devagarzinho né ou seja precisa o proprietário rural ali ter primeiro sabedoria fazer as contas entender que isso é benéfico para o meio ambiente e para ele dono daquela propriedade é benéfico para a população já que a intenção justamente é produzir mais água então vai beneficiar os ribeirinhos os produtores que ali tem um sistema de irrigação seja ele simples ou mais avançado e vai beneficiar a população aqui na cidade ou seja aquele produtor também que tem uma propriedade lá e que mora aqui na cidade ele também vai não correr o risco de faltar água na casa dele exatamente tudo isso é benéfico tudo isso vai ser inclusive e esse a gente está falando só da água fora por exemplo o prejuízo que uma enxurrada faz dentro da propriedade se não houver uma barraginha então tem vários benefícios tem proprietário frances que no projeto está previsto uma barraginha na propriedade dele e por baixo da barraginha tem uma estrada e chega lá na hora da construção da barragem ele não quer mais a barraginha só que quando chove causa erosão na própria estrada que ele usa para sair da propriedade dele né agora uma outra coisa que é importante frisar o seguinte França esse recurso é recurso da cobrança pelo uso de água na bacia de São Francisco a bacia do Paracatu já foi aprovado pelo comitê pelo conselho de recursos hídricos do estado é a partir de 2023 nós vamos ter recurso de cobrança aqui em Paracatu também na bacia do Paracatu que vai gerar em torno de 12 a 14 até 15 milhões por ano que são recursos para usar na bacia porque o recurso não vai para o caixa do estado vai para o comitê gerenciar isso através de uma agência de bacia inclusive o comitê do Paracatu já está resolvendo isso e esse projeto especificamente foi uma luta a gente conseguir trazer isso para aqui porque são mais de 500 municípios na bacia do São Francisco e todo mundo quer algum recurso né e o município não gastou nada 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 isso aí veio pelo comitê de São Francisco através de uma articulação que nós fizemos dentro do comitê do Paracatu em cima do Zap junto ao comitê de São Francisco então é um recurso muito precioso né é a princípio o projeto estava a ideia de ficar em sete milhões e pouco parece que a empresa que ganhou licitação ficou em cinco milhões mas você olhar hoje combustível aluguel de máquina transporte por exemplo o cascal que é usado na estrada ele é todo cascal licenciado de cascale licenciado não entrou em propriedade ninguém no panha cascada então só o transporte descascado que sai da Serra da Boa Vista que é uma cascaleira que tem bem lá na frente da cidade nessa nessa cascaleira tem mais de dez quilômetros e mais o trecho para o Santos Abel você imagina o custo disso entendi né então é um recurso que tem que ser bem usado tem que ser respeitado a legislação tem que procurar fazer a adequação necessária tem que fazer as correções tem que atender os interesses produtores rurais então é uma ação que tem que ser muito bem equilibrada para que a gente faça o possível dentro do que é previsto na lei dentro de atender os interesses todo mundo com certeza então é muito obrigado pela sua participação sempre que você vem aqui a prosa é muito boa e é claro quando você tiver novas informações seja a respeito dessa ação ou outras ações ligadas a questões hídricas que o CBH Paracatu trata aqui em Paracatu Paracatu Rural sempre vai estar aberto aqui para receber você ou qualquer outro representante do CBH Paracatu obrigado e seu bom dia aí para tudo beleza beleza seguinte é o comitê do São Francisco vai manifestar a respeito dos estados na hora que concluir a obra não adianta se quiser é solicitar não adianta você solicitar para a agência Peixe Vivo que vem aqui para falar como é que está a obra está em andamento certo eu é como sou o responsável pelo comitê do Paracatu foi a entidade que propôs o projeto que vem para esclarecer para tirar dúvidas da comunidade mas oficialmente somente no término da obra que o pessoal da Peixe Vivo vai estar presente e nós vamos acompanhar isso aí muito obrigado um abraço a todos obrigado mas eu vou dizer uma coisa para você viu é se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa olha eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais senhor é isso mesmo é facinho facinho senhor você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles é o 38 é o 9 9 1 8 1 0 1 2 3 bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte telespectador internauta lá no youtube tem o Sandro Simões ele não perde um programa também tem a Edina Aparecida Correia o Valdir Amaral o Murilo Henrique Evandro Lima Marcos lá de Guarulhos em São Paulo Edilson Germano Paulo Ricardo e Adailson Lopes no Instagram também tem uma turma grande Vitória Moreira o Walter Albernaz Eduardo Felipe a Duda Beltrame William Lopes Pedro Ediceia Silva Andrade Renato Caetano Graciele Novaes Sigrid Moreira e ainda tem Janaine Simão e o Igor Gomes no Facebook Thiago de Oliveira Lopes Fernando Menezes Campos o Delano Aguiar Victor Bezerra da Silva e Patrícia Paiva abraço a todos vocês e também para os nossos amigos do Brasília Country Club lembre-se de curtir comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais seu Paracato Rural fica por aqui muito obrigado pela sua atenção você planta e cuida Deus dará o crescimento creia nisso tenha fé confia nele mais ele fará para minha esposa Paula ó um beijo te amo Paula você vai ficar esperando o nosso próximo encontro né então tá bom Deus te abençoe tchau tchau acorda de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda região com seu programa Paracato Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracato Rural programa Paracato Rural